Anteriormente em Palmares, a situação do lixo era precária, sem coleta e sem reciclagem, até que uma família teve iniciativa de criar um projeto. E assim, com parceria das empresas locais, foi incrementado mesmo na comunidade. Nós mapeamos todas as fontes geradoras desses resíduos, tanto do setor público como do setor privado, e percebemos que a geração desses resíduos e a forma como eles estavam sendo destinados estavam causando um impacto negativo no que diz respeito ao meio ambiente para a comunidade, tais como lixos nas residências, na frente das residências, mini lixões à selva aberta, ao lado dos estabelecimentos comerciais, na frente do supermercado, onde tinha um grubu, ossos em volta da vila. Então nós decidimos fazer um projeto para coletar esses resíduos e de primeiro início, primeiro momento, tentar reciclar eles, coprocessar e gerar um recurso, uma receita para o projeto ir andando. Então a Agropalma já vinha buscando no mercado, nas proximidades, empresas, cooperativas interessadas em receber esse material, no entanto a gente não tinha tido muito sucesso até o momento. Então foi um trabalho em conjunto, entre a Agropalma e a empresa que está trabalhando com a gente agora, com essa demanda de recebimento desse material, que a gente conseguiu ter esse resultado positivo. Então aqui a gente tem os bags, onde a gente armazena temporariamente esse material, então ele é acondicionado especificamente aqui, separado. Então aqui a gente tem plástico, papelão, que posteriormente vai ser enviado lá para a empresa que está fazendo esse processo da reciclagem. Reciclagem é a família que está trabalhando, nós temos os nossos netos que estão crescendo e acompanha também o trabalho, já sabe tudo o que passa dentro da Recicla. Vamos reciclar, para que futuramente possamos ver mais imagens como essa.